Bom dia pessoal, manhã deste domingo, nós estamos aqui ó, estamos aqui acompanhando os moradores tirando os que perderam pra fora né, os objetos, sofá, cama, mesa, máquina de lavar, balcão, é o forro das suas casas, caíram, muita situação complicada, muitas cadeiras perdidas e um prejuízo enorme para a população aqui do município de Brasileia, também no município de Itaçolândia né, alguns bairros afetados também pela lagação, mas a gente vê realmente o rastro da destruição causado pelo rio Acre, mas mesmo assim a prefeitura está fazendo o seu trabalho, retirando a lama, retirando o entulho, pra deixar a cidade mais limpa e facilitar o trabalho também dos moradores, a gente observa tudo silêncio, porque os moradores ainda estão no abrigo, ainda estão no abrigo, daqui a pouco que eles vão chegar pra concluir a limpeza das suas casas, mas realmente, manhã deste domingo, olha só, e todo mundo sem luz ainda aqui no centro da cidade, eu conversei agora com o pessoal da Energiza, disse que daqui a pouco já vão colocar luz aqui para o pessoal, para facilitar também, para limpar, ao Minha Andrade, com as informações aqui direto de Brasileia.